Antes de ir embora, o presidente provocou mais uma polêmica. No início da entrevista coletiva, após a cerimônia de aniversário da Polícia Militar de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro acabou se irritando ao ser questionado sobre familiares dele em helicóptero da Força Aérea Brasileira. O fato ocorreu em maio, na ocasião do casamento de Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente e deputado federal. Bolsonaro classificou a pergunta de idiota e se recusou a responder o questionamento de uma repórter da Veja. Presidente, boa noite. Familiares do senhor viajaram num avião... Peraí, dá licença. Eu estou no assalto militar. Tem familiares meu aqui. Eu prefiro ver do que responder a pergunta idiota de você. Está respondido? Não, presidente. Passa para outra. Outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Já sei qual é a tua pergunta. Para entender, por que o senhor não gostaria de responder sobre esse assunto? Outra pergunta, mais nada? Obrigado. Idiota não é a pergunta, né, presidente? O papel do jornalista é perguntar e do senhor responder. Deselegante, eu acho que foi o senhor, ao agir dessa forma. Mas, enfim.